Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, vamos jogar To Duel List Esse aqui que é um jogo galera, sobre um adolescente É esse cara aqui ó Um adolescente o que? Bravo Com uma lista de tarefas para resolver Essa é a descrição do jogo né Já gostei muito do estilo do desenho, olha que bonito que é galera Aí aqui ó Ah, essa aqui é a lista de tarefas ó Vamos dar uma olhada então Tirar o lixo, sintonizar a TV da vovó Tem que também Tirar as folhas do jardim né, o jardim está cheio de folhas Do outono, tem que limpar, beleza Tem que arrumar também a pia da cozinha Remover vírus do computador Da irmã e também dar uma limpada Lá no ático, assinar do papai É o papai que fez a lista galera Olha que bonito que é o jogo Que massa galera E aí cachorrinho Uh, uh Deu uma latidinha ali, beleza Ah, daí eu tenho opções de como conversar com ele ó Eu posso perguntar pra ele Você não tem uma casa ou o que? Ou então eu posso falar pra ele Sai daqui Ou o último É, não lata para mim Sai fora Não, eu vou perguntar se ele não tem uma casa Então é a escolha menos rude né Eu perguntei já ou não? Não, sério Por que você ainda está aqui? Eu estou falando com ele Tá, eu tenho como falar pra ele Parar de mexer no lixo ó Se eu quiser Só né Tá, ok Eu posso interagir também com o lixo ó Ah, beleza Eu tirei o lixo Na verdade essa era uma das tarefas que eu tinha Ok, gostei Agora deixa eu olhar aqui Ele riscou ali a primeira tarefa, certo? Agora então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na casa Vamos tentar mexer na TV da vovó Ó, que da hora galera O desenho ali ó Nossa, o desenho é muito bonito nesse jogo né Não, eu não queria sair Volta, isso Ó vovó E aí vovó, tudo bem? Oi querido O que você está aprontando aí por hoje hein? Eu posso responder nada Eu não quero conversar Ou resolver nessa lista aqui Essa lista é meio chata né Não, eu não estou fazendo nada vovó O que? O gato comeu sua língua? Vovó, não fala assim vovó Ó, com a televisão aí Quebrando o tempo todo Eu não posso assistir os meus faroeste Beleza A vovó e os filmes de cowboy Tá dizendo que o Hoje é o filme favorito dela né Que é o duelo no No pôr do sol Duelo no sunset Ah, legal Aí eu posso perguntar pra Ó, sério vovó Essa sua cadeira de balança aí É bem chatinha viu Esse barulho aí Mas tudo bem De novo Você já assistiu esse filme mil vezes Ou ah, esse tipo de filme é muito chato Ou a última opção Não, você perde muito tempo na frente da televisão Não De novo vovó Você já assistiu esse filme mil vezes Ó, meu querido Juan Galeardo Esse é o nome dele então É Juan Ah não Ela tá falando do Juan Galeardo Que era um ótimo ator Ela tá falando do ator do filme Por isso que ela assiste o filme tantas vezes né Deixa eu sintonizar a TV pra ela então galera Como que faz aqui Eu posso apertar espaço Ah, na hora que tiver sintonizado ó É isso ó Perfeito Da hora Era bem na hora do duelo ali no faroeste né Beleza Vovó Até mais tarde Eu já fiz essa tua tarefa aí Agora falta mais quatro ainda Vamos pra cá então ó Cheguei num outro lugar Que isso aqui Ah, o ático né A gente já pode subir então pro ático Ah, eu ainda tenho coisas pra fazer aqui embaixo Então eu não posso resolver isso Enquanto eu não terminar o resto Entendi Tá, essa portinha vermelha vai pra onde? Vai pro quarto da irmã Né Forrest Gump Olha que da hora galera É um ótimo filme É um dos meus preferidos Forrest Gump Aí a menina E aí, o que que você tá perguntando? Ela falou assim Bom, eu ainda sou mais alto que você Acho que ela quis me chamar de baixinho na verdade né Eu posso falar Eu sou mais alto que você Ou então Você não fica É... Cansada né De ser tão chata Irmãos né galera Irmãos brigando Ou então eu posso falar Você nem sabe como remover um vírus do computador Vou falar assim pra provocar ela ó Ah, é por isso que você tá aqui Ela falou Touché Beleza, beleza Vamos lá então galera Vamos resolver o tal do vírus do computador dela né Ó Ah, parece uma task do Among Us né Como é que faz aqui? Como que eu faço pra eu matar os bichinhos? Ah, pera aí É... Mova as janelas Encontra a... Encontre a... Como que é? A pasta né? E delete É uma pasta que tá com um monte de vírus galera ó Ah, apareceu aqui galera Consegui abrir Ó o vírus Ó o nome do vírus É o Covid Vou eliminar Beleza Ah, agora não tem vírus nenhum Mas... Esse é o tipo de vírus que tá infectando os computadores hoje em dia Tá bom então joguinho Beleza Então essa task já foi né Vamos ver se a menina vai agradecer a gente pelo menos Tá aí minha querida ó Ó meu Deus Eu estou tão bonita nessa foto Ela só tá tirando selfie ali ó Tente não usar filtros da próxima vez Ó, isso me machucou Beleza Eu não sei nem porque eu ainda estou falando com ela Vamos embora então A gente já fez essa task aqui né Agora faltam três ainda Vamos sair então Tá, daqui foi de onde eu vim não foi? É, foi daqui que eu vim então pera O ático não deixou eu ir por enquanto Então vamos pra essa... Opa, o que que tem pra fazer aqui? Esse é o quarto dele eu acho ó Ó o... O... Esse pôster dele é do Green Floyd Mas é uma referência pro Pink Floyd na verdade né Aqui ó Oi filho Olha a mãe dele O que que você tá fazendo no meu quarto mamãe? Ah, eu estava dando uma organizada aqui Estava realmente uma bagunça Daí eu posso falar pra ela Como eu posso confiar que você não tá mexendo nas minhas coisas? Ou Como se essa lista de tarefas que eu tinha não era suficiente né A segunda opção E a terceira Parece que eu não posso ficar confortável em nenhum lugar nessa casa Não seja assim meu querido Vou perguntar se ela não tava mexendo nas minhas coisas Ah não, eu tava apenas tentando te ajudar Tá bom mamãe? Tá bom então Não se preocupe, eu tô saindo Tá bom mamãe Pode ir então Ela fala Eu tô saindo Tá bom mamãe Pode ir então no meu quarto mamãe Beleza Aqui não tem nada pra fazer aparentemente né Mas é da hora galera Os gráficos do jogo, os desenhos são muito bonitos Então vamos sair Eu vou ver o negócio das folhas do jardim né Acho que aqui ó Aqui é a cozinha Ah, tem uma pia aqui que tava vazando ó Como que a gente faz pra consertar? É só clicar Aí beleza Ah, tá enchendo uma barrinha ali Cês tão vendo ó Quando eu encher até lá em cima Quer dizer que eu resolvi Se eu parar de girar Ele vai baixando a barrinha Beleza, beleza Tarefa completa Mais uma Então agora faltou o que? O negócio das folhas do jardim E limpar o ático Ah, aqui galera ó Tinha uma portinha ali Isso Que vai pro jardim Olha o tanto de folhas aqui E aí a gente pode simplesmente pegar o O rastelinho ali ó Eu tenho que jogar pra Ah, aqui tem um monte de folhas Cês tão vendo ali ó Ó Puxa, puxa Conseguimos galera Completamos mais essa tarefa E agora só falta o ático né Vamos tentar subir então Aí galera É aqui ó O ático Ele tem uma cara Que ele tá super entediado né E fala só assim Que eu tenho que dar uma organizada no ático Ó Tem um negócio coberto aqui Ó, tem um telescópio Por que que essa coisa tá aqui no chão? Ah galera Que massa É uma foto dele Com o pai dele E ele tá chorando ó Nossa Ele não tem mais o pai dele Será? Será que o pai dele Não mora mais com ele Ou já morreu O que será que aconteceu? Ele tá chorando galera Eu não esperava que esse jogo Fosse ficar assim emocional Ah, você também sente falta dele Certo? A mãe tá falando Daí eu posso responder Somente quando eu me lembro dele Ou muito Ou às vezes as coisas são tão injustas Eu vou falar assim Sim, muito né? Daí a mãe dele falou Eu também querido Mas nós fomos sortudos De todo o tempo que a gente pôde passar juntos Eu ainda lembro quando ele te deu Quando nós te demos o telescópio Aí tem algumas respostas aqui Que eu posso falar Eu posso falar assim ó Nós não podemos usar isso né Da primeira vez Ou então É Ainda assim é o melhor presente E o papai ele parecia ainda mais animado Com o presente do que eu Então ele ganhou galera O telescópio Mas aparentemente ele não pôde usar Junto com o pai dele Deve ter acontecido alguma coisa No dia que ele ganhou o presente né Então eu vou falar assim Ainda assim foi o melhor presente ó É sim O papai sabia que você ia amar ele Tá vamos lá querido É hora da gente ter o jantar juntos Daí o menino pode falar É que esse menino aqui Ele é meio rebelde né Eu já percebi na próxima Na próxima resposta aqui Que ele pode demonstrar Um certo arrependimento ó Eu sinto muito que eu tratei você E a nossa família tão mal né Ou então pode falar Eu amo todos vocês Será que a gente pode voltar aqui mais tarde Para ver as estrelas? Eu acho que era uma boa né Responder isso Beleza Sim claro querido É espero que a gente consiga ver Uma estrela cadente Que massa Ah acabou já Foi muito curtinho galera Muito curtinho Eu me identifiquei bastante Com o estilo dos desenhos Achei que ficou muito incrível Bem que eles poderiam fazer Um jogo maior né Se eles fizerem galera Os mesmos criadores desse jogo Fizerem um jogo maior Com certeza eu vou jogar Mas pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já sabem né Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 tchau